Aqui pessoal, esse aqui é um cubo original Nissin, da Lander 250, esse lado aqui está perfeito, é o rolamento 6202, 6202, no caso da Lander aqui, o espaçador veio maior, e deu aquela folga de sempre, está vendo aqui, dá para ver, comeu para caramba, aí o que eu vou fazer, eu não tenho o espaçador certo no estoque, então eu vou emendar aqui, já calculei, 113,5 milímetros, vou emendar aqui com fita isolante, para ele não sair da posição, para poder montar aqui, e aquele padrão que eu falei para vocês, vocês tem que colocar essa parte aqui do paquímetro, lá no fundo, em cima do rolamento, e medir até a borda aqui, deixa eu ver se eu estava mostrando para vocês, fazendo isso eu garanto que o espaçador que eu estou fazendo, vai fazer o rolamento encostado em ambos os lados, no fundo da casinha no cubo, e que teoricamente não vai dar mais defeito futuramente, na minha XLX 350, eu coloquei o produto, mas na época não ajustei, só coloquei o produto, da Loctite 601, está 23 anos na moto e não deu mais defeito, de 22 a 23 anos, ficou perfeito, agora eu vou fazer isso aqui, e vou colar e vender isso aqui, aí eu consigo ganhar dinheiro sem roubar ninguém, está vendo, e dou garantia para o cliente, aí eu ganho, o cliente que comprou vai ganhar também, porque não dá defeito, porque isso aqui é o lado da coroa, aqui não esquenta, e o disco é desse lado aqui, também não esquenta o cubo, o problema desse produto da Loctite, que aguenta 150 graus Celsius, se o cara anda no pé no freio direto, outro dia nós pegamos uma moto, uma Yes, não, uma Phaser 150, se o cara andou com o pé no freio, não sei porquê, a graxa do rolamento ficou, queimou a graxa, ficou preta igual graxa queimada no fogo, aí o produto não aguentou, então é isso, ah, e desse lado aqui pessoal, é 6302, tá, se alguém estiver querendo fazer alguma coisa do tipo, é isso aqui, falou aí pessoal, então aqui pessoal, já emendei né, os dois rolamentos, e está dando 113,4, mas tudo bem, 0,01 não tem problema não, e outra coisa, essa face tem que ser paralela a isso aqui ó, essa face paralela a essa, porque o rolamento tem que girar redondo, não pode ficar girando assim o rolamento, senão não vai estragar o rolamento, tem que ser faceado esse lado, com esse lado, paralelo os dois planos, tá bom, é isso aí, montar, deixar prontinho, apareceu um cliente, aí eu vendo, esse cubo, eu dou garantia, se der problema, eu devolvo o dinheiro, como a folga é muito grande, eu coloquei um rolamento 6302 aqui em cima, que fica beirando, porque no meio tem um outro pedaço de rolamento 6202, aí eu coloquei aqui ó, para centralizar, está bem centralizado, se não está centralizado é problema, hum hum,